Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Café com Pano. Pra quem não me conhece, eu sou a Alessandra Rios. E vamos começar o vídeo com a arte que eu vou deixar aqui disponível. O link tá na descrição do vídeo. Pra vocês, assim, facilitar a vida de vocês, na realidade. Porque vocês vão pegar, só colocar a logo de vocês aqui, pra poder imprimir no papel transfer. Eu coloquei dessa forma, no formato bandeirinha, que é o modelo que eu vou utilizar aqui no vídeo de hoje. Então, quando vocês clicarem no link, vocês vão vir pra essa página aqui. E você tem que ter a conta no Canva. Tanto faz se é gratuita, se você já tem a conta prêmio. Aqui, pra quem tem a conta gratuita, vai funcionar perfeitamente. Eu fiz pensando em quem não tem a conta prêmio. Mas quem não tem a conta, vai ter que criar. Aí você vai usar o modelo e o novo design. Vocês vão ter que fazer o login, vai aparecer a sua janela. E quando fizerem o login, já vai cair na página. Pra poder colocar a logo de vocês aqui. A logo, gente! Aqui já tá no tamanho certinho que vocês vão ter que colocar. Não precisa nem apagar essa mensagem que tá aqui, essa escrita. Podem até mexer aqui nesse campo, porque tá bloqueada. É só clicar e desbloquear. Mas assim, não precisa. Basta ajustar e colocar por cima, tá? Eu vou mostrar direitinho como é que vocês vão fazer isso. Primeira coisa é subir a logo de vocês pra cá. Aqui na parte de uploads, vocês vão clicar. E vão fazer uploads de arquivo. Gente, tem que estar no formato de imagem. Então, tem que estar ou no JPG ou no PNG. Mas com fundo branco. Eu recomendo que tenha o fundo branco, porque vocês... O fundo branco fica transparente e depois um papel transfer. Então, é o ideal. A minha logo exemplo tá aqui. Então, eu vou fazer o upload. E quando acabar, eu vou clicar. Ela já vem pra cá, mas ela tá num tamanho bem grandão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar essa imagem pra... Pra o mesmo tamanho onde eu coloquei ali a sua logo aqui. Então, eu vou só dar uma diminuída. Arrastando aqui o botão esquerdo do mouse. E vou diminuir o tamanho da minha logo. A gente faz desse jeitinho. Vou chegar o mais perto possível pra ver o tamanho. Porque o tamanho que eu coloquei aqui é o tamanho já certinho. O tamanho ideal pra poder imprimir a bandeirinha. Mas isso aí, gente, é uma coisa assim... Que eu fiz de acordo com aquilo que eu trabalho. Vocês podem ajustar da maneira de vocês, tá bom? Agora, é só colocar aqui no centro, por cima da escrita, sua logo. Centraliza direitinho. Vê se aparece essa linha vertical e horizontal. Tá vendo? Tá bem centralizado aqui. E agora, a parte mais importante. Que é espelhar. Isso a gente não pode esquecer. Nós precisamos espelhar a logo. Porque a hora que eu for imprimir e passar pro tecido... Se não tiver espelhado, vai espelhar lá no tecido. Então, lá no tecido vai ficar o contrário. Então, eu tenho que colocar o contrário aqui. Pra lá no tecido ficar certinho. E pra isso, por isso que eu preciso da logo no formato de imagem. Porque se não for em formato de imagem... Se você escrever o nome da sua marca apenas, não espelha, tá? Então, agora, depois que você centralizou... Você vem nessa parte aqui escrita inverter. Onde tá escrito inverter. E coloca inverter horizontalmente. E pronto. Uma vez que você fez isso, agora é só copiar e colar. Você pode, com o botão direito do mouse... Colocar copiar e depois colar. E colocar no ponto certo. Você pode usar a tecla aqui de atalho, né? Ctrl C, Ctrl V. Ou você pode, aqui com a imagem selecionada, apertar a tecla Alt no teclado do seu computador. E com ela apertada, e o botão do mouse, o botão esquerdo do mouse selecionado e apertado também... Você pode arrastar. Com isso, você já arrasta a logo. Depois é só soltar e posicionar. Eu acho dessa forma mais fácil. Uma vez que tá tudo pronto, agora nós vamos fazer o download desse arquivo. Que é aqui, ó. Compartilhar, baixar. E nós vamos fazer o download em PDF. Eu faço PDF padrão. Eu não faço esse PDF para impressão, não. É só o padrão mesmo. E põe o baixar. E pronto. É só isso. Essa parte aqui já está pronta. E agora, nós vamos imprimir esse documento aqui. Para começar a impressão, nós vamos precisar do papel transfer. Quem não conhece o papel transfer, esse aqui é uma das marcas que tem no mercado. A marca não importa. Eu gosto de utilizar esse aqui, porque eu achei ele mais fácil de encontrar. Eu compro pela internet. Vou deixar um link aqui para vocês. E porque ele também tem as especificações que eu preciso. No caso, é para tecidos claros, que eu vou fazer a minha etiqueta com algodão cru. E também, ele é para algodão. Tá aqui, ó. Tecido 100% algodão ou poliéster da cor clara. O papel, ele tem um lado que é claro e um lado que é quadriculado. A gente vai imprimir no lado claro. E a impressão é bem tranquila. Você vai onde você baixou o documento. Manda imprimir. Eu estou usando aqui o programa da Adobe, que é gratuito. E aqui tem um detalhe, gente. Nesse caso aqui, eu gosto de mandar ajustar. Por conta da margem de impressão. Se você for imprimir em tamanho real, pode ser que saia um pouquinho as etiquetas das extremidades. Fiquem um pouco menor. Então, eu acabo ajustando. E o tamanho final, a diferença é muito pouca. É questão de milímetros menor do que o tamanho que eu idealizei. Eu já fiz o teste. Dá super certo. E outro detalhe também é a qualidade de impressão. Ao invés de normal, mandar imprimir na qualidade ótima. Porque fica uma impressão melhor. E agora é só mandar imprimir, gente. Finalizada a parte da impressão, agora nós vamos para a transferência para o tecido. Então, liga o ferro na temperatura de algodão ou linho. E nós vamos já começar essa transferência. O cabo de passar não pode ser fofinha. Ela tem que ser mais dura, porque nós vamos ter que exercer pressão com o ferro. E se ela for fofinha, vai afundar. Então, não vou ter a pressão necessária que eu preciso para fazer a transferência. Tecido claro. Aqui, eu vou trabalhar de dois em dois, até de três em três. Porque se acontecer de eu não colocar na temperatura correta o tempo necessário e estragar, eu não estrago toda a folha. Eu estrago só essa parte aqui. Então, eu prefiro fazer assim. É uma metodologia minha. O ferro tira o vapor. Se o seu ferro tiver a opção de vapor, você desativa. Eu coloquei aqui a temperatura máxima, que no meu ferro é o linho. O tempo vai depender da potência de cada ferro. Nos meus testes aqui, o que eu preciso é de 60 segundos, pressionando o tempo inteiro. Agora, no de vocês, vocês vão ter que chegar no tempo ideal, a pressão certa. Isso aí é só teste. Antes de colocar, eu gosto de pôr um papel manteiga, pra proteger. E agora, eu vou contar os 60 segundos. Uma vez finalizado o tempo, é esperar esfriar, pra gente poder tirar essa parte aqui do quadriculado. Então, uma vez esfriado, é só retirar essa película aqui. E se você fez corretamente, ela sai bem fácil. Prontinho. E agora, é a hora de nós selarmos essa tinta aqui, porque senão, quando for lavar, ela vai soltar. Gente, em um local arejado, nós vamos fazer essa selagem com verniz. É verniz que a gente usa em madeira, usa em gesso, usa também pra proteção em tela. Pintura a óleo, costuma-se usar o verniz por cima. Então, foi onde eu tive a ideia. Quem sabe, poderia ajudar a selar essa tinta e fazer com que ela dure mais tempo. É óbvio que não tem a durabilidade de uma etiqueta feita profissionalmente, com materiais próprios. Mas, ela vai durar mais do que se você fizesse só com papel transfer. E aqui é simples, é, basta colocar... Eu borrifo na parte da frente e também na parte de trás, tá? É o tanto que for necessário pra dar essa selada. Na frente. Atrás. E agora, é deixar secar. Não demora muito, ele tem secagem rápida. Essa aqui é da Tec Bond, mas assim, não é porque é a minha preferida. É que eu encontro mais fácil, tá? É de uso geral. E eu achei, assim, o resultado valeu a pena. Porque nos meus testes, durou bastante. Agora, eu vou deixar secar. E depois, que tiver seco, é só fazer o refilamento. Retirar aqui a parte que você precisa. Cortar um pouquinho pra dentro do risco, pra não aparecer o risco. E a etiqueta já vai estar prontinha pra usar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem aí nos comentários se vocês acham que vale a pena fazer. Ou se vocês preferem mandar fazer. Pra mim, na ponta do lápis, como eu uso muito pouco esse tipo de etiqueta, compensa. Eu já fiz os cálculos, vale a pena. E pra você, o que você acha? Produz muito? Acha melhor comprar? Comenta aqui. Comenta se vocês gostaram. E eu espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho